Amor 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 Veste aquele beijão que eu gosto, amarelo Põe perfume no banquete e serve só pra mim Amor Cansado de bater cabeça E antes que você me esqueça Estou pedindo pra voltar Foi mal Sei que estou pagando mico Mas sem você deixar eu fico Não custa nada perdoar Reconheço que deixar você Foi o grande erro que eu fiz Tô perdido, tô sem leme Não consigo ser feliz Tire da gaveta meu pijama e meu chinelo Bota na vitrola o nosso som do Tom Jovim Veste aquele bebidão que eu gosto, amarelo Põe perfume no banquete e serve só pra mim Tire da gaveta meu pijama e meu chinelo Bota na vitrola o nosso som do Tom Jovim Veste aquele bebidão que eu gosto, amarelo Põe perfume no banquete e serve só pra mim Tire da gaveta meu pijama e meu chinelo Bota na vitrola o nosso som do Tom Jovim Veste aquele bebidão que eu gosto, amarelo Põe perfume no banquete e serve só pra mim Põe perfume no banquete e serve só pra mim Põe perfume no banquete e... Obrigado.